Essa é a Nicole de Campos, essa é a Nicole de Campos. Daqui a pouquinho, a Andressa. Aquele é a parte para a diagonal, realizando a cribacia para trás, realizando um documental com o motor gripado para trás, muito bem executado. Toda essa parte de coreográfica, essa parte de dança que existe dentro da ginástica artística feminina, é muito bonito de se ver. Lembrando que elas fazem com música, já o masculino já não utiliza a música. Ela vem novamente, reversão com o motor esticado para trás, com o motor esticado para frente, muito bem executado também na posição esticada. A gente tem bastante amplitude as coordenadas dela. Se prepara novamente, a gente está diagonal, realizando o perito misto para trás, seguida de um motor esticado para frente. Está aí então, final.